Aí pessoal, ó, eu estou aqui amarrando as armaduras, tá? As armaduras aqui da gente de ferro aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou já prendendo ela aqui com arame, ó, porque eu preciso que ela já fique estabilizada no lugar, para ela não ficar tombando, tá? Nem ficar mais baixo, mais alto. E daí a gente montar as caixas aqui, ela já está no lugar certinho. E depois que você coloca a madeira, as caixas, você não consegue regular ela nem de lado, nem para cima. Então você tem que, já falei isso aqui, ó. Aqui eu já, ó, aqui tem a parte da coluna que passou acima, né, do pilar, ó. Então eu já marrei ela com arame aqui, ó, prendi ela com arame aqui, vocês podem ver. Aí o que eu fiz aqui? Eu já controlei ela na altura, tá? Tem aqui para mim, para poder ter a capa de concreto aqui embaixo, dos 2,5, 3 centímetros, ó. Então eu já prendi ela na altura, e já estou prendendo ela alinhada certinho na medida. Então eu já pontei lá, pontei aqui, aqui também, ó. Ó, já acertei aqui a ferragem, tanto essa aqui no meio da parede ali, quanto essa aqui no lugar dela, certo? Já marrei também, ó, ponto. E aqui também, ó, essa parte daqui para cá, ó. Ó, daqui para cá, elas são em viga invertida, e daqui para cá elas são viga convencional. Então esses 2 ferros aqui já não tem utilidade mais, só estou usando esses 2 aqui. Então a mesma coisa, ó, já pontei ela aqui, marrei, prendi ela certinho, para aqui, ó. Além dela ficar na altura certinho, ela tem que ficar aqui também na medida certinho, que nem aqui, ó. A minha parede de tijolo está ali, então eu tenho que centralizar ela aqui, aqui, ó, deixar o mesmo espaço, e pontear. Então como a viga invertida, ela tem que ter uma capa de concreto embaixo, tem que ter concreto aqui, ó. Então a gente já amarra aqui certinho, regula a altura, amarra porque depois que você estiver jogando concreto dentro da caixa aí, ele fala, ah não, depois na hora que estiver concretando, a regula ela, ela é que não, você não consegue. Depois que a bomba estiver jogando concreto, o caminhão usinado aqui, que a bomba estiver jogando concreto, ninguém consegue regular nada não, tá? Aí caixa fica encostada na madeira, aí como você tem uma caixa dessa aqui, ó, aí na hora ela fica encostada, a gente vai ter duas tábuas aqui do lado, aqui do painel, aí ela fica ou para cá ou para lá, ó, o que acontece? Ela vai ficar encostada na tábua, aí ela não vai ter a capa de concreto aqui, ó, que vai ter que ter, que é os dois centímetros e meio em volta dela aqui. Então na hora de você concretar, você não consegue resolver isso não. Aí aqui, ó, o que a gente faz aqui, ó? Aqui, ó, como a minha viga aqui é invertida, eu prendo ela no próprio trigo mesmo aqui, ó, eu venho aqui, ó, passo um arame lá na parte de baixo do ferro, tá? E venho aqui, ó, é um pouquinho meio chato você fazer isso aqui, mas você tem que fazer. Aí já vem aqui, ó, coloco o arame, tá? Prendo ali, aí eu já vou fazer o seguinte, ó, eu já vou colocar ela na altura, na altura e e deixar ela já certinha aqui também, no alinhamento, ó, vou ver o alinhamento dela, já tem a marcação, ó, já prendo aqui no no próprio no próprio trilho aqui, ó, tá vendo? A ponta do trilho passando. Então eu já, o que que eu fiz? Eu prendi ela aqui na altura, ó, certinho, pra ter o concreto embaixo dela e alinhadinha também, pra ela ficar alinhadinha. Qual é a hora que eu montar a minha caixa aqui, ó, pra ela montar a caixa aqui e ela ficar certinho, alinhadinha, pra não ficar barriguda do lado, ficar encostando na caixaria, tá? Então, ó, pra cá, ó, aqui eu ainda vou prender melhor, pra cá, ó, a gente já, pra cá, ó, a gente já ponteou todas elas, tá, ó, aqui, aqui também, ó, como essa viga aqui, essa viga aqui tá recebendo essa, então essa aqui tá por cima, agora essa aqui já tá recebendo essa, ó, então você tem que prender ela certinho, ó, deixar ela na altura certinho, aqui, ó, tanto aqui, quanto aqui, ó, certinho, pra ter a capa de concreto aí, beleza? Ó, barra aí, barra todinho, ó, marra aqui, ó, ó, você marra ela aqui, marra aqui, já vê se ela, vê se a tua armadura não tá tombada, já ajeita ela, deixa ela aprumadinha certinho, respeitando, né, a capa de concreto, aqui também, ó, a gente já prendeu ela aqui, amarrou, então amarrou todas as armaduras aqui, ó, vocês podem ver, toda ela se tá pertinho, ó, a altura dela, ó, presa, firme, tá, ó, aqui também, ó, certinho aqui, tudo ponteadinho aqui no, na parte que sobrou da coluna, que é o arranque que sobrou, toda ponteadinha, aí vai perguntar assim, pro meu, Peleguinho, mas essa, esses, esses arame que você marra é estrutural? Não, não é estrutural, só que eu preciso estabilizar a minha armadura de ferro, pra ela não ficar, zanzando pra lá e pra cá, ou baixo ou alto, que eu preciso que o concreto envolva ela, então se eu deixar, às vezes, ela ou de lado, ou abaixada, aí o que acontece? Às vezes, um lado, uma lateral da caixa, da, 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 da viga ali, na minha armadura vai ter mais concreto, a outra vai ter menos, então eu, eu já regulo, ela certinho, marro todinha, pra não acontecer isso, beleza? Então é isso aí galera, ó, agora a gente já tá montando os painéis, mostra ali mal aí ó, já tá montando os painéis, tá? O que que a gente vai fazer? A gente já vai começar, amanhã, montar painéis aqui, já montou? Começa a pregar eles ali ó, e a gente mostra pra vocês aí, beleza? Então é isso aí ó, antes de eu, começar a montar painéis, montar caixa, alguma coisa, primeiro eu travo as minhas, minhas ferragens, minhas armaduras né, travo elas, estabilizo elas ó, elas são todas estabilizadinhas, certinha, tá vendo? firme, tá? Porque depois, depois que você, colocar sua caixaria, sua tábua aqui, você não consegue amarrar ela, quer dizer, se tem tábua, você não consegue amarrar, e outra, ah, depois eu vou arrumar, na hora que estiver concretando, eu vou erguer, eu vou ajeitar, mentira, você não vai fazer isso não, porque o concreto estiver caindo aqui, e isso já era, beleza? Fica a dica pra vocês, fica todo mundo com Deus aí, até o próximo vídeo, se vocês não fizeram, valeu, um abraço.